A Ômicron está superlotando as unidades intensivas do país. Alguns estados já operam com ocupação acima de 80%. Dos 4 mil leitos de unidade intensiva no estado de São Paulo, mais da metade estão com pacientes contaminados pela Ômicron. A lotação das UTIs preocupa em outros estados. Na capital do Rio Grande do Sul, mais da metade dos leitos do SUS e mais de 70% de hospitais particulares tem pacientes adultos com Covid. Algumas regiões do estado já enfrentam uma ocupação de mais de 100%. Em Pernambuco, são 86% dos leitos de UTI ocupados com pacientes de Covid. Espírito Santo, 77% e Goiás, 87%. Uma ocupação maior que em 19 de abril do ano passado, durante o auge da segunda onda da pandemia. A maioria dos pacientes são pacientes que tomaram pelo menos duas vacinas e alguns já com terceira vacina. Em comparação com os pacientes que não vacinados antigamente, esses pacientes têm bem menos complicações do que os pacientes que não eram vacinados. Então, por exemplo, a taxa de ventilação mecânica dos pacientes entubados, ela é bem menor. Então, por que esses pacientes estão indo para o UTI? Porque eles precisam de uma fisioterapia respiratória mais intensiva. A contaminação pela Ômicron pressiona todo o sistema de saúde. Mas a taxa de ocupação das UTIs pediátricas chama a atenção dos intensivistas. Em São Paulo, segundo o levantamento da Secretaria de Saúde, o número de internações de crianças e adolescentes em unidades intensivas aumentou 61% em dois meses. Em novembro do ano passado, 106 pacientes com menos de 18 anos ocupavam leitos de UTI no estado. Em 10 de janeiro, a Secretaria de Saúde registrou mais de 170 crianças e adolescentes internados em UTIs. É só Covid? Não. A Covid também está no meio. Mas nós tivemos circulação do vírus sensual respiratório, que causa bronquiolite. Nós tivemos circulação de influência, principalmente no final de novembro, dezembro. Aquela circulação meio fora de hora do vírus da gripe. Então, tudo isso fez, de fato, a gente ter uma demanda maior por leitos pediátricos, seja nas inframarias, seja também na terapia intensiva. E facilidade de leitos e recursos humanos para a pediatria é muito mais complicada do que para adulto. Se você for ver Brasil afora, a disponibilidade de leitos pediátricos tem um número muito mais reduzido do que de UTI adulto. E lógico que isso preocupa exatamente por essa demanda maior. Os dados evidenciam a necessidade de acelerarmos a vacinação infantil. Porém, temos a perspectiva de uma boa notícia. Ainda perspectiva, talvez amanhã uma notícia definitiva. O Instituto Butantan tem 15 milhões de doses da vacina Coronavac prontas, disponíveis, refrigeradas para a imunização de crianças nesta mesma faixa etária de 5 a 11 anos. Nos permitirá, aqui em São Paulo, um processo e também em outros estados, mas especialmente aqui, dado o fato que São Paulo é o estado com a maior densidade populacional do país, de vacinar rapidamente, com a primeira dose, toda a quantidade de crianças que compõem este universo de 5 a 11 anos em até 3 semanas. Obrigado. 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 Obrigado.